Juvenal ou Repórter É Saraiva Eles se passam por flanelinhas É, eles passam por flanelinhas, chega, a pessoa joga, deixa o carro eles olhando lá E quando tiver de dentro eles levam tudo Inclusive um deles tem um tipo de controle que eu não consegui recuperar Que não é que a pessoa chega aqui, dá o controle no carro, ele vai e destrava o carro novamente E ele leva tudo, leva tudo Inclusive teve até uma reportagem recentemente aí Lá mostrando como é a ação deles lá E por determinação do nosso delegado, pra gente fazer monitoramento lá todo dia Quando foi hoje nós tivemos isso Ele tava acabando de roubar um rapaz Tá aqui um monte de ferramenta, abriu o carro do rapaz E nós estamos conduzindo aqui pra central Eu tava só lavando o carro aí, só lavando um Siena lá Que parou lá e o rapaz aí pediu pra me lavar o carro aí, foi só isso Qual é o nome do senhor? Francinaldo Francinaldo, mas são muitas denúncias Mas não tenho nada a ver com isso não Eu passei por um bocado de tempo preso aí, por causa de uma discussão com meu pai Não tenho nada a ver com isso aí não Não tava roubando? Não, o rapaz pegou lá e me deu e botou debaixo do carro lá Você já foi até reconhecido? Não, eu fui reconhecido porque o rapaz viu Ele viu, eu botei debaixo do carro, que o rapaz me deu Eu botei debaixo do carro, que eu tava lavando o Siena lá Esse tipo de controle que você tem, como é que funciona? Não, não tem controle não, não é nós não, é outra pessoa lá Não é nós não, é outra pessoa Você tava sendo monitorado? Não Tava sendo já investigado? É o que eles falam aí, né? Mas não somos nós Qual é o seu nome completo? São outras pessoas, Francinaldo Barros Silva Aqui é o Francinaldo Barros, tá o outro aqui também na viatura Vão ser, como disse, entregues aqui na central, olha Ferramenta aí de vítimas, enfim A polícia acredita também que muitos celulares, notebooks, documentos, pastas, enfim A polícia agora conversando com eles aqui Principalmente com esse rapaz aqui, que vai tentar recuperar E com certeza com essa reportagem As vítimas virão aqui na central de flagrantes Em seguida irão ao primeiro distrito policial Onde eles serão levados, né? E vão procurar então o delegado e a equipe de plantão A equipe de investigação exatamente para saber mais dessa ocorrência Portanto, acabaram de ser presos e vão ficar aqui à disposição da Justiça Juvenal ou Repórter